Olá, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia e eu tô aqui hoje com vocês pra mais um vídeo e eu quero dizer pra você o seguinte existe um micróbio no seu intestino, uma bactéria na verdade que ela é especialista em te livrar da pedra dos rins é isso mesmo, um micróbio no seu intestino que te livra de ter pedras nos rins foi descoberto aí já há algum tempo pelos cientistas que uma bactéria que tá no seu intestino por nome Oxalobacter formigens essa bactéria ela quebra o oxalato, tá? Oxalato ele é um composto, uma substância que existe em vários alimentos que nós ingerimos no nosso dia a dia um bem conhecido nosso é o espinafre isso, o espinafre ele contém oxalato tantas outras verduras contém oxalato como por exemplo folhas de beterraba as castanhas, tá? castanhas também contém uma boa quantidade de oxalato praticamente todas elas algumas com teor maior e outras com teor menor então digamos que você tem uma quantidade inferior ao desejável da bactéria que quebra o oxalato no seu intestino aí você vai ter muito mais chances de desenvolver pedra nos rins do que aquelas pessoas que tem uma quantidade maior dessas bactérias aí no intestino e como você sabe os antibióticos eles são matadores de bactérias ele mata tanto bactéria ruim com uma bactéria boa e infelizmente as pessoas estão usando muito antibiótico nos últimos tempos e isso tem feito com que essa quantidade necessária da bactéria oxalobacter formigens ela vai embora ela morre junto com as outras bactérias ruins por causa dos antibióticos aí essas pessoas vão ficar aí com a deficiência de bactéria no intestino e vai ter uma propensão maior a ter pedra nos rins e isso é um problema muito sério com os antibióticos até os cientistas estão estudando uma maneira aí de o pessoal repor a bactéria responsável pela quebra do oxalato e realmente é uma boa opção você fazer uma suplementação com probióticos se você usa probióticos regularmente com certeza você vai ter aí sob controle a sua microbiota intestinal incluindo a oxalobacter formigens que quebra o oxalato agora dá pra gente entender porque algumas pessoas são mais suscetíveis a desenvolver a terem pedras cálculos renais que é o oxalato de cálcio você pega aí é um composto duplo o oxalato ele se junta ao cálcio e vai formar a pedra nos rins e não se esqueça que você pode ter conhecimento suficiente pra se tornar um profissional da saúde na área da terapia naturopática ou seja, você vai se tornar um terapeuta naturopata que vai englobar nisso aí mais de 24 disciplinas você vai aprender muitas e muitas terapias terapias pra você resolver problemas de saúde usando meios naturais inclusive existem vários procedimentos naturais pra você retirar pedras dos rins e também pra evitar pedras dos rins se você ficou interessado quem sabe aí em mudar pra área da saúde ou se tornar um profissional da área da saúde natural se tornando um terapeuta naturopata você pode fazer uma faculdade um curso superior em naturopatia e se tornar um terapeuta e se você quiser você vai poder abrir até a sua própria clínica de terapias naturais o curso é apenas 2 anos em 2 anos você vai ter o seu certificado vai se tornar um terapeuta naturopata se você quiser abrir a sua clínica você pode abrir a sua clínica o curso é totalmente online direto do seu computador com aulas ao vivo você vai ter acesso aí ao seu professor você vai poder dialogar com seu professor com seus colegas de classe virtual e no final desses 2 anos aí você vai se tornar um terapeuta as modalidades são extensão acadêmica você pode fazer um sequencial de estudos ou até mesmo uma pós-graduação em terapias naturais se você ficou interessado você vai ligar no telefone que está aqui embaixo que é o WhatsApp vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper da indústria da saúde um dos melhores terapeutas do Brasil e ele vai dizer pra você o que você tem que fazer pra você começar o quanto antes a sua faculdade de naturopatia não se esqueça o telefone está aqui embaixo é o WhatsApp você pode falar com o terapeuta João Dapper pra ele te dar as instruções pra você começar o seu curso e aí